Seis horas, trinta e seis minutos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso. Hoje no quadro Lição de Casa vamos mostrar que aqui em Manaus um grupo de estudantes desenvolveu um projeto que ajuda a diminuir o desperdício de água nos bebedouros da escola, além de facilitar o uso de pessoas com deficiência. Água, um recurso que futuramente poderá ser escasso no planeta. Estudos indicam que cerca de 630 milhões de litros de água são captados diariamente do Rio Negro. Desses, 40% são desperdiçados. As fontes para que estas perdas aconteçam na capital são principalmente em ligações irregulares e o mau uso da água. Os alunos do curso de automação industrial se empenham para contribuir em um projeto que diminua o desperdício de água em bebedouros. E mais que isso, também visa a inclusão. A ideia surgiu através de uma visita técnica em uma empresa e se deparamos com um bebedouro industrial vazando muito. Então, daí resolvemos pesquisar bastante e foi quando surgiu a ideia de automatizar um bebedouro. E a partir de estudos e pesquisa conseguimos concluir o projeto evitando desperdício de água e até mesmo ajudando a realizar atividade cotidiana para os deficientes físicos e visuais. O projeto é simples e pode ser implantado em qualquer bebedouro, tanto os de casa como das grandes empresas, das indústrias. E ele funciona assim. Aqui está o sensor que já identificou que eu estou próximo ao bebedouro. Eu coloco o copo e a água sai. O sistema está programado para despejar água por 4 segundos. É o suficiente para encher um copo de 200 ml. Mesmo com toda eficiência, ainda vai passar por aperfeiçoamento. Esse sensor, um sensor ultrassônico, ele trabalha com variações de distância. Nós programamos ele de 2 a 4 centímetros, mas ele pode ser programado em distâncias maiores. Se nós pusermos o objeto de 6 a 5 centímetros, mais ou menos, ele não identifica. Segundo a professora, o trabalho é uma potencial solução para a economia de água no futuro. E também uma oportunidade de crescimento profissional dos alunos. Todos os projetos, eles são totalmente aplicáveis em qualquer âmbito da sociedade. E eles podem ser escaláveis. Eles podem ser aplicados tanto aqui na região, quanto fora, quanto, quem sabe, fora do Brasil também. Então, eles estão muito empolgados com isso. Isso deu para eles uma visão de mercado que antes eles não tinham. E espero que eles continuem seguindo em frente com os projetos e desenvolvam e melhorem eles cada vez mais. Parabéns pela iniciativa. E quem teve o pedido de isenção da taxa do Enem 2019 negado vai poder entrar com o recurso. O pedido já pode ser feito pela internet na página do Inep. O prazo para solicitar a isenção vai até sexta-feira, dia 26. O resultado desse recurso vai ser divulgado no dia 2 de maio. Essa é uma fase para quem já apresentou esse pedido para não ter que pagar a taxa de inscrição. Então, se você teve esse pedido negado, é que pode recorrer. Caso contrário, não pode. Caso contrário, quem ainda não se inscreveu no primeiro momento para tentar conseguir essa isenção, não vai ter essa oportunidade. Lembrando que as inscrições começam agora, dia 1º. O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, uma prova que, além de analisar o nível da educação do ensino médio em todo o Brasil, é o principal acesso às universidades públicas e privadas do país. As privadas de forma gratuita ou com bolsas parciais. E 70% das escolas da rede estadual estão sem aulas em uma greve que já dura mais de uma semana. Ontem, os professores se reuniram na ponte Rio Negro para protestar. A concentração do protesto foi na cabeceira da ponte sob o Rio Negro. Os professores chegaram a fechar a via em alguns momentos e o trânsito no local ficou lento. O ato reuniu professores de várias cidades do estado. Rosilene veio de Tabatinga e diz que o maior problema de alguns municípios é o baixo valor do benefício dado para profissionais que trabalham em locais mais afastados. Porque nós hoje recebemos 30 reais, que é uma vergonha, 30 reais. A nossa pauta é pedindo que fosse pelo menos um salário mínimo, visto que a distância que tem da nossa cidade para a capital é muito grande. A categoria pede ainda um reajuste de pelo menos 15% na data base. A perca nesses últimos três anos é de 9,6, mais 1,55 do ganho real e a inflação, que é 3 em uma fração que o governador está oferecendo para a gente. Nós não vamos aceitar os 3% que ele está nos oferecendo. A manifestação seguiu ao longo da manhã em direção à sede do governo, numa tentativa de negociação com representantes da administração estadual. A gente continua conversando com os demais colegas e dizer que isso é uma luta importante. E que a gente entende que os ganhos da greve vai ser para todo mundo. E no interior nós já temos 40 municípios que aderiram totalmente à greve. E os representantes dos professores se reúnem na manhã de hoje com o governo. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer mais detalhes. Olá, Fred, muito bom dia para você. Essa é a primeira vez que os dois movimentos grevistas, o ASPROM e o CINTEAM, vão se reunir juntos com o governo do Estado para tentar achar uma solução para esse problema, que já dura mais de uma semana, o problema da greve. Isso, Adriano. Muito bom dia a você, bom dia a todos. O governo do Estado do Amazonas já sinalizou com esse diálogo quando houve a reunião entre o secretário da SEDUC, Luiz Castro, com os representantes ontem. E hoje, mais uma vez, uma reunião está marcada aqui na sede do governo, como você bem disse, com o ASPROM Sindical, também com o CINTEAM, o Sindicato Trabalhador da Educação do Amazonas, e o comando de greve com o governador em exercício, Carlos Almeida. A ideia é justamente tentar encontrar uma solução para esse impasse. Já se sabe que o governo do Estado ofereceu 3,93% de data base, mas a categoria aqui é 15%. Inclusive, ontem, o secretário de Educação apresentou os dados da Secretaria de Fazenda do Estado, mostrando o porquê que, neste momento, fica inviável dar os 15% que a categoria pede, justamente por conta da lei de responsabilidade fiscal, dar esse valor poderia implicar nesse problema. Portanto, vai ficar a expectativa para o dia de hoje sobre o resultado dessa reunião. A SEDUC já tem conhecimento sobre as outras reivindicações da categoria, como a ampliação do auxílio alimentação, auxílio localidade, a progressão vertical e horizontal, que os professores pedem, que é por tempo de serviço, também por formação, mestrado, doutorado. Isso já está sendo revisado pela Secretaria de Educação daqui do Amazonas. O que vai realmente estar na pauta hoje, nessa reunião, aqui na sede do governo, vai ser a data base, esse reajuste de 3,93% que o governo quer dar e os 15%. Ainda há uma certa diferença e aí o governo vai ver o que é possível. Pelo menos o diálogo foi aberto, algo que a categoria estava pedindo bastante nos últimos dias. Inclusive, eles devem, então, hoje chegar num consenso maior sobre isso, devido à predisposição do governo em conversar com a categoria, em negociar sobre esta pauta principal que os professores têm, viu, Adriana? O governo alega, de um lado, que pode dar até 4% de reajuste, que seria a data base, mas os professores querem uma reposição de perdas, não a data base específica, mas essa reposição salarial e alegam que outras categorias tiveram reajustes bem grandiosos se comparado ao percentual do reajuste deles. Ontem, eles chegaram até a campanha, na frente da sede do governo, mas já saíram. E hoje está prevista uma nova reunião com a categoria, às 3 horas da tarde, que é já para discutir o que for aprovado ou for dito nessa reunião. Muito obrigada, Fred, pelas informações. A gente fica na boa expectativa que haja um entendimento entre a categoria para que eles possam se resolver junto com o governo do Estado e para que os alunos não sejam prejudicados, para que o andamento escolar não seja prejudicado. Uma greve a gente sabe que sempre prejudica, mesmo que haja um calendário especial lá na frente. A gente fica na torcida para que se consiga chegar a um consenso durante o dia de hoje. E os peritos do Amazonas paralisaram as atividades e se reuniram em frente à sede do IML na manhã de ontem. A categoria pede melhores condições de trabalho e reajuste salarial. O pagamento da data base de 2015 a 2019, melhores condições de trabalho e infraestrutura. Essas são algumas das reivindicações dos peritos aqui do Amazonas que se concentraram em frente à sede do Instituto Médico Legal. A gente vai ter mais detalhes, então, sobre essa paralisação das atividades, essa manifestação, conversando agora com a Viviane Pinto, ela que é presidente do Sindicato dos Peritos do Amazonas. Vocês realizaram, então, esse ato na manhã dessa segunda-feira para chamar a atenção do poder público. Na realidade, o que a perícia quer é sentar para conversar com o governo e tentar resolver essa situação injusta, que começa com a data base, que houve uma segregação e só a nossa categoria dentro da Polícia Civil é que foi excluída. Então, a gente acredita que é uma má assessoria do governo e eu acho que tem como contornar e resolver essa distorção. Fora isso, nós temos outros pleitos. Tem a lei de promoção do servidor, que é modernizar essa promoção, é valorizar o servidor, melhorar nossas condições de trabalho. A gente trabalha num prédio antigo, de 30 anos, que foi condenado pelo corpo de bombeiros e, no entanto, tem peritos trabalhando dentro desse prédio. Então, assim, não tem insumos, não tem reagência. Muitas vezes o perito compra, adquire o seu material para poder fazer a perícia acontecer, fazer andar, porque os laudos saiam e a população não seja prejudicada. E não temos viaturas. Então, assim, a perícia está em uma situação muito difícil. Quantos profissionais fazem parte do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Amazonas? Do sindicato, nós temos 149. No total do quadro da Polícia Civil, nós somos 172. E a recomendação da ONU seria um perito para cada 5 mil habitantes. Então, um total de 800 seria o ideal. Hoje, a gente está vendo um número menor em relação à quantidade de peritos que nós estamos atuando aqui no Estado do Amazonas. Vocês se reuniram, se concentraram na manhã dessa segunda-feira, aqui na frente do Instituto Médico Legal, mas vocês voltaram a algumas atividades e estão ajudando, por exemplo, a manifestação também dos professores do Estado. Sim, a gente apoia o pleito deles, que também é justo, né? E, assim, mais uma vez, o governo tem que sentar para conversar com as categorias, né? E, assim, a categoria dos peritos está disposta também a ajudar o governo. A gente pode implementar algumas ações, dar algumas sugestões para melhorar o serviço para a população. Vocês devem continuar em assembleia durante essa semana? Sim, nós estaremos em assembleia permanente. E na quarta-feira será deflagrada a operação Cumpra-se a Lei. O que é exatamente essa operação? A operação é agir como dita a lei, né? Como dita as normas da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Porque, muitas vezes, os peritos, eles dão um jeitinho para a coisa funcionar, né? Eles adquirem equipamentos com o seu próprio dinheiro e isso não vai mais acontecer. A gente fica andando em viatura que não tem vistoria, com motoristas que não são habilitados para dirigir essas viaturas, então coloca em risco a vida do perito. Então, isso não mais será permitido. Em nota, o governo do Amazonas afirma que está aberto ao diálogo com todas as categorias de servidores. Prova disso é que já recebeu representantes da categoria de peritos que tiveram suas demandas acolhidas pela Casa Civil do Estado e estão em análise pelo governo. O governo afirma ainda que definiu propostas de reposição da data base de 2019 na ordem de 3,9% para servidores da SEDUC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e delegados da Polícia Civil. A nota diz ainda que o compromisso do governo é cumprir com a data base dos servidores, garantindo a reposição da inflação no período de 12 meses. Devido à situação fiscal do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal não permite que seja concedido um reajuste superior à correção da inflação. E mais de 60 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira nos postos do Cine. Claro, quem vai trazer as informações ao vivo para a gente é a Tamir Esclé sobre todas essas vagas. Tamir Esclé, os candidatos precisam preencher que requisitos para conseguir o emprego nesta terça, hein? Adriane, tem vaga para todos os níveis de escolaridade. Agora, quando se fala em cursos de nível superior, estão mais em alta aqueles no setor financeiro. Então, aqueles cursos de contabilidade, por exemplo, de economia, normalmente já contam algo mais para essas vagas que estão disponibilizadas tanto no Cine Manaus quanto no Cine Amazonas, né? Tem o Cine Manaus, aquele que tem duas sedes, uma no Constantino e outra no Jorge Teixeira. E a sede da CETRAB, que é do Cine Amazonas, fica ali na Djalma Batista. Como você disse, são mais de 60 vagas, são 66 vagas para ser mais exata nesses dois Cines, né? Então, se você preenche um desses requisitos, se você já tem um ensino, pelo menos um ensino médio completo, já conta bastante, porque muitas dessas vagas só pedem isso. Mas é claro que um pouco mais de experiência, né? Sempre registrado ali na carteira de pelo menos seis meses, também conta um pouco mais quando o empregador pega o currículo e vai analisar, né? Então, sem mais delongas, vamos mostrar aí para vocês quais são essas vagas que estão disponibilizadas. A gente preparou aí uma arte para que você possa tirar uma foto, ter essas informações do celular e analisar para ver se você se encaixa em alguma dessas vagas, se ainda tem aí uma vontade de fazer algum desses trabalhos, né? Então, vamos lá. A gente tem uma vaga para assistente financeiro, tem uma vaga para analista fiscal, isso tudo lá na Constantino Nery, tá? Tem ainda uma vaga para operador de ETE, né? Que é a estação de tratamento de esgoto, três vagas para operador de estação de tratamento de água, tem vaga ainda para encanador, oficial de manutenção, conferente, instrutor de treinamento, vendedor externo, assistente pós-venda. E tem também as vagas exclusivas para o público PCD, né? Pessoas com deficiência. Então, tem uma vaga para auxiliar de serviços gerais, tem atendente administrativo, auxiliar de limpeza, motorista carreteiro, auxiliar de limpeza, conferente também, tudo isso disponibilizado também lá na Constantino Nery. Agora a gente parte para as vagas lá no Shopping Felipe Dau, que fica ali no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã. E a gente tem aí duas vagas para operador de câmera de vídeo, tem vaga para auxiliar de estoque, estoquista, técnico eletrônico hospitalar, operador de pré-esponsor, consultor comercial, eletricista de veículos pesados. E aí a gente tem as vagas também da Djalma Batista, lá da CETRAB. Tem seis vagas para estágio em serviço social, 12 para auxiliar de manutenção, tem ainda atendente de delivery, auxiliar de limpeza, jardineiro, auxiliar de manutenção, eletricista de manutenção, vendedor de livros, azulejista. E para os PCDs tem seis vagas, são duas vagas para auxiliar administrativo e quatro vagas para ocupar o cargo de auxiliar de farmácia. Lembrando que para concorrer a uma dessas vagas, você precisa ter o seu cadastro lá em uma dessas sedes, né? Ou do Cine Manaus, ou do Cine Amazonas. E para fazer esse cadastro, você precisa levar os seus documentos sempre atualizados. Então você leva o seu RG, CPF, comprovante de residência, no mínimo aí de três meses, nos últimos três meses. Pode ser conta de água, de telefone, de gás, enfim. O que você tiver em casa. Também precisa levar a sua carteira de trabalho com o PIS. No caso dos homens, tem que levar ainda o certificado de reservista. No caso das pessoas com deficiências, um laudo médico. E, claro, um diploma, né? Os certificados que você acumulou, tudo isso que possa comprovar aquilo que você colocar no seu currículo para que você possa mostrar realmente que você está apto a concorrer a uma dessas vagas. O Cine Manaus funciona das oito horas da manhã até as duas horas da tarde. Não precisa pegar senha. Já o Cine Amazonas, lá na Djalma Batista, funciona das oito horas da manhã às cinco horas da tarde. E aí, lá, nesse caso, precisa pegar uma senha um pouco antes, a partir das sete horas da manhã. Então, claro, a gente já deseja logo uma boa sorte. A gente sabe que tem muita gente realmente nessa situação procurando emprego. Quando você tem um emprego, a vida é muito mais fácil. Então a gente já deseja boa sorte para você que vai atrás de uma oportunidade, né, Adriane? Ficamos na torcida. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo. E na volta tem as notícias da área policial. Você vai ver que um policial militar foi atingido com um disparo no rosto durante um assalto a uma loja. E a Polícia Federal prendeu o gerente executivo do INSS. Ele é suspeito de cometer fraudes em benefícios e também de cobrar propina. Os detalhes dessa operação você acompanha daqui a pouquinho, aqui no Manhã no Ar. Não saia daí que eu volto em um instante só.